Prepare-se para a liquidação mais eletrizante da região. Liquida Eletro Center Vale. Nesse domingo, você vai comprar eletrodomésticos e eletrônicos das principais marcas do varejo com descontos imperdíveis. Olha só! Geladeira a partir de R$ 599. TV LED a partir de R$ 799. Fogão a partir de R$ 299. Lavador a partir de R$ 699. Não perca a Liquida Eletro Center Vale. É só nesse domingo.